Assista agora, Momento Político. Valdarco, domingos em fevereiro, acompanhou o governador Helder em seus compromissos pelo sul do Pará. Valdarco, domingos em fevereiro. Valdarco, domingos em fevereiro. Valdarco, domingos em fevereiro. Valdarco, domingos em fevereiro. Santa Maria das Barreiras. Aconteceu a primeira audiência pública de revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Santa Maria das Barreiras. Estamos realizando hoje a primeira audiência pública de revisão do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. Um debate importante, onde envolve todos os setores da comunidade urbana, rural, todos os setores da administração pública. O objetivo de fazer a coleta seletiva, aproveitamento dos resíduos de uma forma ou de outra, seja reciclável. Então, estamos participando. Parabéns pela iniciativa do Prefeito Municipal, ainda em 22, em encaminhar a lei ao Legislativo. A Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, através da Secretaria de Meio Ambiente, além de fiscalizar essas ações, se coloca à inteira disposição para apoiar e incentivar iniciativas privadas, através das cooperativas e associações dos produtores, para colocarmos aqui, em nosso município, um ponto de coleta dessas embalagens e dar um destino ambientalmente mais correto. E quero parabenizar a SEMA. Parabéns ao nosso secretário, parabéns à equipe da SEMA. Olá, eu sou o Patrick. Estou aqui, em nome da turma de Agronomia do IFPA, pelo programa Forma Pará, participando da primeira audiência pública do município de Santa Maria das Barreiras. O Governo Municipal de Santa Maria das Barreiras promove esse debate para que possamos estar desenvolvendo, colocando em prática, projetos como o projeto Cidade Limpa, aqui no nosso município, onde vai envolver o Departamento de Limpeza e Urbanismo e a redução da geração de resíduos sólidos urbanos e rurais. Governo Municipal de Santa Maria das Barreiras, presente e humanizado. Governo do Pará. Novo quartel da Polícia Militar do Pará. A 24ª Companhia de Policiamento Independente vai reforçar a segurança na região da integração dos Carajás, com polícia presente e mais segurança para a população. Tudo bem, pessoal? Nesse momento eu estou aqui em Itupiranga entregando mais um quartel da Polícia Militar do Estado do Pará. É a polícia presente e a segurança para toda a nossa população. Vem com a gente e vamos trabalhar. Governo do Brasil, mais valorização da cultura. Estamos lançando hoje a maior seleção pública de nossa história. São 250 milhões de reais, presidente Lula. É um investimento histórico da companhia. E estar agora, aqui, nesse mesmo espaço, num evento oficial de política cultural, me traz imensa alegria e esperança. Essas ações da Petrobras, desenhadas junto com o Ministério da Cultura, com base no decreto de fomento da cultura, que remodelou a arquitetura de fomento, ampliará muito as oportunidades de acesso a recursos públicos, com investimentos como o da Petrobras, e faremos chegar esses recursos nas cinco regiões, nos 27 estados brasileiros. Nós acreditamos no poder transformador da cultura. Um país que valoriza a cultura, cria novas oportunidades a todo dia, projeta um futuro. E é também um país mais justo. A Petrobras voltou e voltou forte. Viva a cultura brasileira e viva a união da Petrobras com a cultura do Brasil. Quem é que imaginava que nós pudéssemos aqui, junto hoje, está ouvindo da boca do presidente da Petrobras. Nós vamos colocar 250 milhões de reais para investir em cultura novamente na Petrobras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto